Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos conversar sobre o plano de aula. Vamos apresentar os principais aspectos de um plano de aula. Espero que ajude nos seus estudos e na compreensão sobre este assunto. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar os seus comentários e compartilhar com os seus amigos. Bom, para começar, vamos entender alguns conceitos. Pense que o seu curso tem um ano. Dentro deste um ano, você tem vários temas e dentro desses temas você tem as suas aulas. Pois bem, o seu planejamento é aquele documento que vai apresentar um quadro geral do seu curso. Seja ele de um ano ou de um semestre, como nós fazemos na faculdade ou em outros cursos livres. Dentro deste grande planejamento, nós temos os temas que vamos trabalhar. Para organizar esses temas, nós utilizamos as sequências didáticas, que pode variar algumas aulas até semanas. A sequência didática, ela mostra passo a passo as atividades que serão desenvolvidas para contemplar aquele pequeno módulo. Dentro dessa sequência didática, nós temos o plano de aula. Ou seja, o que será efetivamente trabalhado naquela aula específica. Sendo assim, o plano de aula vai servir para você, professor, se organizar para trabalhar com os seus alunos. Seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, ou em qualquer outro tipo de curso em que você seja o professor e precise desse tipo de organização. Portanto, nós vamos precisar seguir alguns passos. Vamos lá. O objetivo. O objetivo que você vai elencar aqui é onde você quer que os seus alunos cheguem. Ou seja, o objetivo geral é o ponto mais alto, é o destino final, é uma forma ampla do conhecimento sobre o tema do plano de aula. É claro que em uma única aula, sobretudo uma única aula de 50 minutos, seria impossível você chegar a um grande objetivo. Para isso, nós precisamos de várias aulas. Porém, é aqui que você vai apontar o seu objetivo. O objetivo geral está ligado ao campo da compreensão ou o campo da competência, como afirma o Perrenot. Sobre o que são competências e habilidades, eu indico este vídeo aqui, em que produzimos um bate-papo bem descontraído sobre esses conceitos que são trazidos pelo Perrenot. Para apontar o objetivo geral, nós utilizamos geralmente os documentos que norteiam o nosso trabalho. Neste exemplo, vamos utilizar o PCN, Parâmetro Curricular Nacional de Geografia, que é o exemplo que eu vou trabalhar, de Geografia do Ensino Fundamental 2. Na página 53, ele diz o seguinte. Compreender que os conhecimentos geográficos que adquiriram ao longo da escolaridade são parte da construção de sua cidadania, pois os homens constroem, se apropriam e interagem com o espaço geográfico nem sempre de forma igual. Para que meu aluno chegue a este objetivo, eu vou precisar elencar diversos outros objetivos específicos. Ou seja, os passos para que o meu aluno vai ter que realizar para chegar ao objetivo geral. Esses objetivos específicos estão ligados ao campo do Aprender a Fazer ou ao campo das habilidades. Então eu poderia colocar algo como analisar diferentes paisagens geográficas, comparar diferentes lugares, selecionar e comparar as principais características da paisagem, agrupar diferentes informações sobre as paisagens analisadas e analisar criticamente a apropriação do espaço por diferentes povos. E por aí vai. Claro que eu tenho que pensar no que realmente eu vou fazer naquela aula. Lembre-se que não é em apenas uma aula que eu consigo desenvolver todas as habilidades, competências ou saberes que estão previstas nos documentos oficiais e nos projetos pedagógicos dos cursos. Não adianta fazer uma lista imensa de objetivos se eles não serão contemplados nessa aula. Há um outro vídeo que eu gostaria que você assistisse e que nesse vídeo eu discuto o que são conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais de acordo com a concepção de Antony Zabala. Vale muito a pena você comparar a visão de diferentes autores para construir a sua identidade didática. Muito bem. Para eu alcançar esses objetivos, eu vou fazer uso do conteúdo. Nesse momento, eu vou selecionar o conteúdo que eu vou utilizar para chegar aos objetivos que foram propostos. Sendo assim, continuando com o exemplo, eu vou falar sobre a urbanização do Brasil. Para eu falar sobre a urbanização do Brasil e chegar aos objetivos propostos, eu vou precisar selecionar as estratégias que eu vou utilizar para trabalhar com os meus alunos. Aqui eu preciso realmente escolher as melhores ferramentas para chegar aos objetivos que eu selecionei. Então eu posso apontar o seguinte. Leitura coletiva do texto das páginas, sei lá, 35 e 36 do livro didático. A discussão coletiva sobre os principais aspectos do texto. A análise sobre as imagens apresentadas no livro. A interpretação de gráficos e de mapas. A organização da sala em grupos para que possam recortar diferentes paisagens de jornais e apresentar suas interpretações em um mural. Realização das atividades do livro didático. Agora, pense. Quantas aulas você acha que você gastaria para desenvolver essas atividades que foram apontadas? Uma aula? Uma aula de 50 minutos? Uma aula de 4 horas? Duas aulas? Três aulas? Então, talvez eu precise reorganizar as minhas atividades de acordo com o tempo e com os objetivos que foram propostos. Se eu precisar dividir os objetivos, se eu precisar dividir as estratégias em duas ou três aulas, em dias diferentes, eu vou precisar fazer um plano de aula para cada dia. Afinal de contas, é um plano de aula e não uma sequência didática. Vamos seguir. Bom, pense o seguinte. Quais recursos eu precisaria para realizar as atividades sugeridas? Bem, o livro didático já me bastaria, porém, eu sugeri a construção de um painel. Sugeri um painel porque eu penso que seja a melhor estratégia para fazer com que o meu aluno aprenda a selecionar, comparar, relacionar, criticar as diferentes paisagens que eu sugeri no meu plano. E não somente o uso do livro didático para uma aula expositiva. Então, a partir dessas escolhas, eu vou precisar de cartolina, tesoura, cola, régua, lápis de cor, canetinha, folha de sulfite e jornal. Procure sempre fazer a seleção dos recursos. É muito ruim lidar com improvisos no decorrer da aula. Em seguida, eu vou tratar da avaliação. Ora, o que eu vou utilizar como avaliação? Prova, atividades do caderno, atividades do livro didático, lição de casa. Ou seja, quais serão os instrumentos de avaliação que eu vou utilizar para saber se o meu aluno realmente atingiu os objetivos propostos. Lembre-se que a função da avaliação não é apenas a de quantificar a aprendizagem e atribuir uma nota. Mas sim de garantir ao professor que ele saiba realmente se o seu aluno está aprendendo ou não. Sobre a questão do processo de avaliação, eu também sugiro este outro vídeo em que eu apresento uma discussão mais aprofundada sobre as diferentes concepções de avaliação da aprendizagem. Por fim, apresente a bibliografia. Ou seja, os livros, artigos, textos, vídeos e o que mais você pode indicar para o que o seu aluno se aprofunde nos estudos e aqueles materiais que serviram de base para você construir a sua aula. Pois bem, agora que vimos todos os itens do plano de aula, vamos para a sistematização. Dentro de uma estrutura lógica, você vai colocar esses itens. A identificação da sua escola, o seu nome, sua disciplina, a turma que você vai apresentar, o tema, o tempo desse plano de aula, o objetivo geral, específico, suas estratégias, as metodologias, o recurso, a avaliação e a bibliografia. No site icguedes.pro.br, tenho vários planos de aula e várias sequências didáticas que você pode verificar. Espero que este vídeo tenha realmente te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, curta o vídeo, deixe seus comentários, diga se você gostou, se não gostou, o que você gostou, se você ainda tem alguma dúvida ou alguma sugestão. E, por favor, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.